Sei que ainda sou criança Tenho muito que aprender Mas quero ser criança Quando eu crescer Nosso mundo é um brinquedo Com pecinhas para mim Ele será todo seu Se você pensar assim Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós E você que é gente grande Também pode aprender Que amar é importante Para o meu mundo e para o seu Mas eu tenho a esperança De você ser meu amigo De voltar a ser criança Para poder brincar comigo Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Amor que existe em nós Tudo que se sonha Com o amor se pode conseguir Porque tudo é assim Porque tudo é assim É assim É assim É assim E a gente vive Muito mais feliz Vamos construir Vamos construir Vamos construir Uma ponte em nós 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 Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Ah, vamos sim Vamos construir Vamos construir Vamos construir Vamos construir Uma ponte em nós Uma ponte em nós Uma ponte em nós Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Com o amor que existe em nós Uma ponte em nós Vamos construir Uma ponte em nós